Aí o jogo 0x0, o placar da equipe do Agua Santa contra a equipe do Urluvense no futebol feminino, Libertadores Feminino 2017. É tiro de meta para a equipe do Urluvense, onde que Carol já está na cobrança. A bola já rola para o lado direito e chutou muito mal ali, buscando a lateral Pamela e a bola foi pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Agua Santa. Vem a manda com a bola, domina para o meio. Já perda, jogada, já liga, jogada, subi para a mão, 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 a mão. A situação está me surpreendendo, principalmente a zaga, vem combatendo bastante.